Rio, a namorada do médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, conhecido nas redes sociais como Dr. Bumbum, está presa na 16ª DP Barra da Tijuca. Renata Fernandes Sirni, de 19 anos, foi detida no domingo. Ela fez um curso de técnica de enfermagem em São Paulo, que não concluiu, e é suspeita de ter ajudado no procedimento que resultou na morte da bancária Lilian Calisto, de 46 anos. Renata teve a prisão temporária por 30 dias decretada pela justiça.lei a mais com quase um milhão de seguidores, Denis Furtado é mais conhecido como Dr. Bumbum, estou surpresa como todo mundo. Ele sempre dizia que não era uma prática cirúrgica, que era algo simples, apenas ambulatorial, disse ela, na delegacia. De acordo com a decisão judicial que determinou a prisão temporária de Denis, Lilian foi submetida a um implante de cerca de 300 ml em ambos glúteos em uma cirurgia realizada na cobertura do médico, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. No inquérito constam documentos comprovando o oferecimento dos serviços pelo médico. Ponto Renata contou ainda que o namorado cobrava até 20 mil reais por procedimento. Ela também alegou que trabalhava apenas como secretária, marcando as consultas. A função que eu exercia no escritório do Denis era secretariado. Eu não ajudava ele em nenhum procedimento. Ponto texto da decisão judicial informa também que um agente da polícia civil foi até o shopping downtown para localizar o médico e, ao se identificar como policial, Denis fugiu em alta velocidade com o carro. Na delegacia, a jovem disse que depois souberam da morte de Lilian, os parentes da bancária foram avisados. A delegada negou que isso tenha acontecido. Ela afirmou que era comum ocorrer processimentos na cobertura. O médico é considerado foragido ou a polícia continua à procura do médico. Após ter a prisão decretada pela justiça, ele é considerado foragido. A polícia chegou até a Renata por meio do taxista que levou Lilian até a cobertura de Denis. No depoimento, ele conta que esperou por muitas horas. A paciente viu quando dois carros com vidros escuros saíram da clínica. No dia seguinte, o motorista recebeu uma ligação da amiga de Lilian que mora em Cuiabá e teria indicado Denis, informando que Lilian teria falecido após ser levada até o hospital barra dor. A delegada Adriana Belen, titular do 16º DP, contou que Renata ajudou Denis a levar Lilian da cobertura dele para a unidade de saúde. Quando ele soube que ela havia ido a óbito, sumiu, disse a policial. Renata, Denis, a mãe do médico, Maria de Fátima Barros, de 66 anos, também médica, mas teve o CRM Caçado Traço, e a técnica de enfermagem Rosilane Pereira da Silva, de 24, que a polícia afirma ter participado do procedimento de Lilian, foram indiciados por homicídio qualificado e associação criminosa. Além de auxiliar Denis, Rosilane também trabalhava como empregada doméstica para ele, de acordo com a polícia. Adriana Belen pediu que quem fez qualquer procedimento com esse médico compareça a 16º DP, a minha intenção é que as fotos sejam bastante divulgadas para que as pessoas façam denúncias e ajudem a polícia a encontrar os dois, disse a delegada, que não acredita na hipótese de Denis ter saído do país. Ponto no mandado de busca e apreensão, que recolheu materiais e medicamentos, a justiça afirma que há indícios razoáveis para o deferimento da medida, tendo em vista que o Ministério Público indica que a busca em tais interesses é de essencial importância para a complementação das investigações. Entenda o caso Lilian Calisto saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, para realizar um procedimento estético nos glúteis no sábado, dia 14, segundo seu enteado. Após intervenção plástica na cobertura de Denis, de acordo com a família da vítima, a mulher passou mal e precisou ser atendida no Hospital Barrador, também na zona oeste do Rio, mas não resistiu. Após dar entrada no hospital, o quadro clínico de Lilian piorou. Ela passou por quatro paradas cardio-respiratórias, sendo que na última não respondeu às tentativas de ressuscitação. A morte da bancária foi constatada por volta das 1h12 do domingo. Ainda segundo o depoimento, no mesmo dia da internação, o médico recolheu os pertences da paciente e um anel de prata com pedra, uma aliança dourada, um anel de prata, uma cordão prata com pingente, uma blusa de manga, uma blusa de alças, um par de tênis e um sutiã e se retirou do hospital. Aponta mais de 600 mil seguidores em rede social com contas ativas em diversos sites para a divulgação dos resultados de procedimentos estéticos. Denis é conhecido como Dr. Bumbum nas redes sociais, que já é seguido por quase um milhão de internautas. Só no Instagram, por exemplo, são 647 mil seguidores. No Facebook, cerca de 50 mil, entre as páginas pessoais e profissionais, e 1,5 mil inscritos no Youtube.E-mails a posts de dicas de beleza, alimentação e procedimentos estéticos, como a bioplastia, carro-chefe de Denis. O médico publica os famosos antes e depois das cirurgias e procedimentos. O médico dizem.